Ainda bem que a mamãe foi pra fábrica, né? Eu ia ficar mal se ela perdesse mais um dia de trabalho por minha causa. A sua mãe fica preocupada, né, filho? É, eu também, hein? Todo mundo quer te paparitar, Guilherme. É, Guilherme, olha, eu conversei com o médico e ele falou que você tá reagindo muito bem, hein, filho? Eu queria falar com ele. Por quê? Tá com dor no pulmão? Não. Não, vó. Eu queria falar do meu cabelo. Do... do cabelo? É... tá... tá ficando meio ralo e queria saber se isso é mau sinal. Deve ser o médico. Entra, doutor. Michelle. Oi, Guilherme. Ô, Michelle, que bom que você veio. Olha, você chegou bem na hora, viu? Porque eu e a dona Adiléia, a gente tava doido por um cafezinho, não é, dona Adiléia? Não, eu não. Eu tô com meu estômago empandarecos. Então toma um chazinho de boldo. Vamos? É, boldo é boldo. Vamos sim, dá licença, tá? Olha, fiquem à vontade. Vamos, preto. Olha, nós já voltamos já, viu, Lula? Meu pai e minha avó são dois figuras, né? Achei que você não fosse mais voltar. Eu também. Ontem eu tive muita raiva de você. Eu fiquei magoada. E morrendo de medo. Eu tive tanto medo, Guilherme. De você. Morrei. Eu quero te ajudar. Ninguém pode me ajudar, Michele. O que é isso? Claro que pode, Guilherme. Agora você vai precisar do apoio de todo o terminho que você tem. Apoio, sim. Pena, não. Eu não quero olhar pra você e ver nos seus olhos esse olhar de pena pra cima de mim. Eu tô com pena. Eu tô preocupada. Tá com pena. É pena, Michele. É por isso que eu queria que você se afastasse. Eu não quero ver isso. Como é que você quer que eu te olhe? Eu sou humana, caramba. Eu sou humana, Guilherme. Eu te amei tanto. E eu levo uma porrada dessa. Cara, o que você quer de mim? Você quer que eu não sinta? Você quer que eu não tenha medo? Você quer que eu não tenha pena? Eu tô com pena, Guilherme. Eu tô morrendo de pena, Guilherme. Eu não quero isso. Sai daqui. Não, faz isso, por favor. Sai daqui. Eu não quero ver isso. Sai. Eu não quero isso. Pelo amor de Deus. Me deixa em paz. Devia ter amado mais. Ter chorado mais. Ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais. E até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado. As pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger